Moradores do Residencial Salvação em Santarém vão à Câmara Municipal cobrar dos vereadores uma solução contra os abusos da Cozampa, que distribui água de péssima qualidade e cobra um absurdo o preço para a população que vive ali naquele local. Porque nós temos que estar aqui para dentro, então quero fazer daqui a minha indignação, porque eu estou sofrendo e meus moradores estão sofrendo na frente. Então, eu creio hoje que vocês vão reduzir, vocês vão capacitar para me doer, para acabar com a desigualdade da Cozampa hoje, vocês podem fazer isso e tirar a sua casa.